Que maravilha, hein? Toda vida que mata minha fome Ave O som é o inverso de oração Me viu, sentindo sozinho no quarto chorando de pau Amém, amém Seu sacrifício cura o coração E rap não é adoração Mentir o Deus provou, pravor 0800 é Jesus invadiu a cena Posturado com fé Não tem problema O eu sou será e é Santo, santo, só tu é Você tem, se Deus quiser mais Deus me quer, então já é Eu só preciso de você E calça meu e falecer Anseio pra te ver Quando eu te ver Eu vou perceber Quando o céu me vem, também vou dizer Ah, que maravilha, hein? Eu descobri que o amor me ama também Ah, que maravilha, hein? Eu descobri que o amor não é só algo, mas alguém Amor é zero, tem nome É o homem Amor é zero, tem nome Ah, que homem Amor é zero, tem nome Me diz os negros, me diz os negros Eu tô vivendo a sua corrida e a boa vida que mata minha fome Eu só escrevo aquilo que deu dita Quer dizer que é pra quem ele rimou E te dá já que tu não acredita Fé em Deus, nosso Senhor Eu só escrevo aquilo que deu dita E te dá já que tu não acredita Adoração em cima da batida Nessa terra que eu canto 0800 é Jesus invadiu a cena Posturado, calmo, fé Não tem problema Na rua eu sou sereia Salto, salto, só tu é Vou ser teu se Deus quiser mais Eu me quero então já era Ah, que maravilha, hein? Eu descobri que o amor não é só algo, mas alguém Amor é zero, tem nome Ah, é o homem Amor é zero, tem nome Ah, que homem Amor é zero, tem nome Me diz os negros, me diz os negros Eu tô vivendo a sua corrida e a boa vida que mata minha fome Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Só peço que venhas e que alres pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te amo Sei que eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te amo E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu alzar Porque eu te chamar, eu te chamar Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Ainda me lembro, do milagre eu perdi, com pouca fé sem eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, um, dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais fecho os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu iria contar. Seus 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 bênçãos eu iria contar. Suas bênçãos, eu me engano, como eu tô Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar 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 Apesar das feridas Apesar das recepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te usar Eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para salvar Eu te usar para salvar Deixa eu te usar para salvar Eu te usar para salvar Enquanto eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Eu te usar para salvar 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 Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os anjos 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 Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome, teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Eu sou os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos qual? Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo grande Santo, santo pra sempre 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 Se sentiu no vale de ossos secos Sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade Pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos Em nome de Jesus vão se realizar Os ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Os ossos secos hoje ressuscitarão Todo vale tem o tempo pra afinar E se os teus cargos se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos Deus faz ter vida e ter um novo começo E o que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto Passa a ter vida Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Passa a ter vida Música Muitos me conhecem pelo nome Música Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Música Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade, eu quero intimidade Eu sou contigo a cada dia Na angúcia ou na alegria Na felicidade ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero intimidade, eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou teu pai Com profundidade Eu sou teu pai, eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, eu sou teu pai Eu sou teu pai Amém. Infiel Manda outro Como tu Entra sobre a Terra e Céu É o teu ar Vai envolver pra me subir É o teu ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Oh 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 Tu é Jesus Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim É a tua alma e ômega, início e fim É a tua alma e o fim Tudo pra mim tu é Jesus Tudo pra mim tu é Jesus É tua alma e obecai que sobre mim É tua alma e o vestido Tudo pra mim tu é Jesus 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 Facto Direi Tu oli Amor Neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Sinto A glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural A glória 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 Pega as suas mãos ao céu e diga pra ele Diableto Elohim É o Shaddai Direi É o Shaddai Que manifestará Deixa ele matar você agora Diableto Elohim Elohim É o Shaddai Direi É o Shaddai É o Shaddai Te manifestará É o Shaddai É o Shaddai Meu amado Senti Doce Espirito Meu Alimento Sentimento Sentir Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Conto a ser quebrado Conto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo que eu preciso É Tua presença É tudo que eu preciso Atrai o meu coração Atrai o meu coração Faz tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo o que eu preciso Atrai o meu coração 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 Eu posso te tocar Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu posso ficar de pé Diante da tua glória Eu posso te tocar 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 Diante da tua glória Eu posso te tocar 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 Mostra pras de coro e adeus E sabe, como é o meu chão E o esse é o barco Mostra pras de coro e adeus Oh, 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 oh A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Oh, um dos pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, roubar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai disse pra mim Eu vou ser sua pasta Eu ouço a sua pasta Eu ouço a sua pasta Eu ouço a sua pasta Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não tema se não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não tema se não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim Não abandone o barco Pois a ordem vai chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem quer chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Do Nazarene Deixado e doce Não vai parar Você não vai parar Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver Eis a luz que ilumina o meu ser Pois Jesus Cristo mudou Meu viver Jesus Cristo mudou o 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 meu viver Eis a luz que ilumina o meu ser Pois Jesus Cristo mudou o meu viver Não vai parar Não vai parar Se não什么 Existe um rio do Senhor Que fui do teu grande amor Águas que foi do trono Águas que furam o que lhe pão Por onde eu vim achar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está Neste lugar Quero viver Tudo eu vi o Senhor Só se a minha sede No meu interior Eu quero fluir em duas águas Eu quero viver Com a tua fonte Fonte de águas Viva Mas a noite fica O meu amanhã Não pertence a mim Eu sei Já está nas mãos de Deus Ele vai fazer o melhor Como ele sempre faz Sempre me abençoou Mesmo quando infiel eu fui Seu amor nunca falhou Amanhã não cai E aí E aí E aí Quando eu era preto O diabo me batia Agora sou martelo Bato nele todo dia Quando eu era preto O diabo me batia Agora sou martelo Bato nele todo dia Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus Era um cabra safado Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus Era um cabra safado Sai daqui Seu cabra safado Sai daqui Seu cabra safado Quando eu era preto O diabo me batia Agora sou martelo Bato nele todo dia Cabra safado Quando eu era preto O diabo me batia Quando eu era preto Agora sou martelo Bato nele todo dia Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus Era um cabra safado Cabra safado Cabra safado Judas traiu Jesus Era um cabra safado Cada vez que a minha fé é provada Tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e mares Deserros e bares Que atravessam o bilé Contra o pé O ter-te Minhas provasções São maiores Do teu Deus Se não me vão impedir De caminhar Decorou o Senhor Se diante de mim Não se abrir o mar Não se abrir o mar Minha vida se merecerá O meu poder Volvendo em fé Diga por outro dia Eu vou morrer na sua vida Eu vou morrer Sou o meu poder Eu vou plantar e correr Eu vou plantar e correr Eu vou morrer na sua vida Eu quero viver Volvendo em fé Eu vou morrer em fé O meu poder Vou morrer Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história fundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que percultou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé E aí chega Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga até o fim E as MDs gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você A entrada tem vida aí Vai voltar a viver Resistir vida aí Procura Onde encontrar Se só você tem As palavras de vida eterna Eu erro minhas mãos Posso tocar o céu Eu sinto a sua luz Essa luz é Jesus 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 O caminho O caminho Verdade e vida Ele é Jesus Ele é a saída Recomendagem Como sua cruz Nega-se mesmo E vira só na luz O caminho Verdade e vida Ele é Jesus Ele é a saída Recomendagem Como sua cruz Nega-se mesmo E vira só na luz Procura Onde encontrar Onde encontrar Se só você tem As palavras de vida eterna Eu erro minhas mãos Posso tocar o céu Eu sinto a sua luz Essa luz é Jesus 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 I've been thinking it's about time To win the war that fights against All the lies invading my mind You have brought me to my senses Even though you built this world to shake You still love me in a personal way So I think it's time to leave my doubt behind There's so much more than me see I How much throw it all inside I believe in something way beyond my shell Like a woman losing me It's not your movement to my knees You've been into something way beyond my shell I believe in something way beyond my shell I believe in something way beyond my shell Oh my God You feel this world to shake You still love me in a personal way I think it's time to be in my soul I think it's time to leave my doubt behind Tchau. Eu sei que nada sou, mas filho minha, preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, ligado pelo teu espírito. Tu vai em mim, como um manancial, o meu emprego, roubado as vidas. Eu estou ao meu ser, estou ao meu ser, Senhor. Eu quero ser como um jardim fechado, ligado pelo teu espírito. Tu vai em mim, como um manancial, o meu emprego, roubado as vidas. Eu estou ao meu ser, estou ao meu ser. Eu estou ao meu ser, Senhor. Eu estou ao meu ser. Do santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto, só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor. Mais e mais. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto, pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça em Senhor. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. E como o ser afim se cobre o rosto ante a ti. Ele vem me buscar E com Ele eu irei Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar O Messias aguardado Entre nós Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar 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 Por nossa retenção se deu e o céu se abriu Acordando o nome de Jesus Acordando o nome de Jesus Acordando o nome de Jesus Eu creio pra cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Eu creio pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Mesmo que eu ande em meio ao fim Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me compreendei ao caos Eu sei que tudo continua sem viver Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor adorou e é para sempre Eu sei que o seu amor adorou e é para sempre Tem tudo a ver com ele Eu sei que o seu amor adorou e é para sempre Tem tudo a ver com ele A cruz é para o seu amor por mim E mesmo se eu não falar O seu amor adorou e é para sempre 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 Pai nosso 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 Doces palavras te darei, te darei, te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso E te direi Que vai valer a pena É tudo, tudo o que eu preciso 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 É tudo, todo o que eu preciso Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor que eu te errar Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Com um sinal que tu achas me ajudar Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o teu poder Ainda quero pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Eu te servir, Jesus, eu tenho que chorar Sofrer contigo é bem melhor que eu te errar Mas amado deixou ser odiado Rompeu todos os limites do amor E todo seu melhor sacrificou Eu penso se sou eu no teu lugar Eu penso se sou eu no teu lugar Oh Deus me ensina Oh Deus me ensina essa humildade de Oh Deus me ensina essa humildade de Na futilidade Sua vida ilibrada Minha carne deformada Eu sou tão diferente de você Tão longe do que eu deveria ser Mas teu amor Mas teu amor me reconectou Minha maldição em pensão transformou Deus que é invisível não para de fazer A gente não faz nada mas só quer aparecer Oh Deus me ensina essa humildade divinal Oh 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 Seu coração confunde minha mente racional Sua simplicidade restaurou essencial Oh Deus me ensina essa humildade divinal Oh 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 Yeah, brusque Maravilhoso Teu sangue, leva-me além A todas as alturas, onde ouço a tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida Jesus encheu teu sangue Tua cruz, mostra tua graça Fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para mim Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava os pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue 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 De Jesus Quanto sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas 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 Até para ele E객id steer Que a father Que o promove Deve ser E Meow Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu não mê Eu sou livre Eu sou Violeta O que você vai? O que você vai? O que você vai? Eu vou falar o outro lado Amém. 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 O amor que Jesus Cristo tem Vem, vem, vem Coração acelerado Não é pra ficar parado Quando eu toco essa batida Ninguém me segura Que presença envolvente Isso é festa de crente Mas não encola com a gente Aqui é benção pura A alegria do Senhor É nossa força Hoje eu quero adorar Eu, eu vou por ti Eu vou dançar Ninguém pode me parar Eu, eu vou por ti Vou, vou adorar Hoje eu quero adorar Eu, eu vou por ti Vou, eu vou dançar Ninguém pode me parar Eu, eu vou por ti Vou, vou adorar Hoje eu canto Sem parar Há uma guerra constante dentro de mim E diz que a minha vontade tem que permanecer Há uma voz que me diz que isso é o fim Dizendo que o fazer é melhor do que o ser Quantas prioridades são deixadas de lado E o que realmente importa não tem o amor O valor do palco é muito mais forte Igreja voltadas, mas sem amor O valor do palco é muito mais forte O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Pois o amor não se compra Nem se merece O amor não se compra De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus E ser achado dele E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real E sai sem mim Tua verdade toma conta do você E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu E eu sei, ó E sai sem mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu 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 Tua glória reina o seu Tchau, tchau 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 Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Nos levanta quando caímos E sua mão nos susterá Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é Maravilhoso ele é E onde é Jeová O Senhor é forte desde que ando E o Senhor é forte desde que ando E onde é Jeová O Senhor é forte desde que ando Grande é Jeová, na batalha, o Senhor é forte e deficiado. Grande é Jeová, na batalha, o Senhor é forte e deficiado. Mas a igreja não será derrotada, ela é direcionada pelo Senhor, pelo Senhor. Mas a igreja não será derrotada, derrotada, ela é direcionada pelo Senhor, pelo Senhor. Porque a igreja de Deus há de prevalecer, todas as obras do diabo onde perecer, porque o Senhor nos capacitará, nos capacitará, nos capacitará. Porque grande é Jeová, na batalha, grande é Jeová, na batalha. O Senhor nos capacitará O Senhor nos capacitará O seu posto estará